Para trocarmos o elástico de uma roupa, nós pegamos uma tesourinha de ponta e vamos tirando pontinho por pontinho do cos da roupa que queremos trocar o elástico. O novo elástico deve ser fechado do tamanho que você desejar e preso na roupa em quatro pontos, sendo que dois, um em cada lateral e na frente, no meio da frente e no meio da parte de trás. Depois, a partir de um daqueles pontos, nós vamos esticando o elástico e prendendo na beirada da roupa. Claro que o elástico ficou preso na parte de dentro, agora nós dobramos o tecido da roupa para dentro e aí sim, toda a parte do elástico que ficou para dentro, ela é presa com pontos largos e seu elástico está trocado. Simples assim, fácil, fácil.